O FATUNINHO Se eu for eu nem sei que faço Escarre os cabelos porra a tuas coras Se não me cego não ponhe forte e foi Beijinhos já dou-me a revir-os meu pai Viadas as padas e eu digo, enfim O meu rapazinho é um pato pra mim Não sei o que está à boca. Este é mais alto. Olé! Diz que ele está mais alto. Ele está a cantar mais alto que o Itaca, está bem. Vamos lá. Cabrão está cantado. Vamos lá. O gás quente. Canojo. Cabrão não é. O que acontece eu faço. Eu ando. Se não me descer, não dou-lhe forte e velho. Beijinhos na boca. Bios no peito. E para as escolas eu digo aí. Eu digo assim. Se não me segurando. Pois eu não tive a noção. Eu não sei o fim. Mesmo que eu já tentava. Eu não vou ver o ar em mim. Se eu te for noção. Eu me deixo. Pois eu não se aperta. Pois eu não me esco. Pois eu não vou ver. Eu não vou ver o ar em mim. Pois eu não me entendo. Não sei o seguinte. Vem. Se eu te for noção. Não sei o que eu não me entendo. Por que eu não me entendo? E quando é seu magalho performa Não pode ser muito acalto ao amanhã E eu vim aqui pra nos palmas, ou até a noite E eu, quem me mata a escondida e nãoporta A economicidade e nãoporta Ai! E dan outside E nos vejo se você vê E nos vejo Lovely E nos vejo vindo E nos vejo vindo E nos vejo vindo Fih, connection É prazer Que eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Que eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Que eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Que eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Que eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Que eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Que eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Eu quero dar uma música que eu comece com hoje. Eu quero dar uma música. Eu quero dar uma música. Eu quero dar uma música.